o salve meus noblemen seguinte kaito acaba de lançar um som borrado em rei dos reis o Gilgamesh feito nunca ouvi falar não sei nem que é isso mas bora conferir né e nem sei que são anima um lugar o que bagulho é isso eu 27 desejos no site é a fuso time buscamos somente um grau punta não sou seu certo também vou carteirotres vezes dediquei a babilônia para essa era que ele e você olha para cima com com permissão e você é só perda de tempo fiquem atentos para o bicho tá maneiro mano é tudo valioso no mundo B tem se amei todos já sabem que o arqueira guerra do medo porque não atacar verde me reverenciar como se atreve o manda o rei cura quebra que a discussão só tem um rei aqui seu som de lar então você é um rei arrependido passado não pode apagar é só uma escrava dos próprios ideais da mirada destruída é isso que me atrai o que busca algum grau mesmo que te esconder você é muito mal gostar que você já botou eu não vou de quem confiar um belo fim para o traidor então escanda caraca maneiro hein maneiro hein é só que eu não vou ouvir falar desse anime velho botou de joelho para não é porque é eu não vou acabar com a destruição do grau anime bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá em fama Engritando palco e aí A gente tem que ver A faca A saca A faca E pra Corre Rraga Rraga E E E E Caraca, é tipo na pegada de Shumatsu no Valkyria esse anime aqui ou não? Caralho, mano, acabou. Vezlumbrarão, a noite se abre e vai no arão. E como o ouro resplandece, se conviver. Precha, pretcha, Gilgamesh, rei dos reis. Portal da Babilonada, pra momento que eu ordenai. Já sem mim dos meus trouxeros, ninguém pode me enfrentar. Como o ouro resplandece, se conviver. Precha, pretcha, Gilgamesh, rei dos reis. Mano, muito boa a letra, velho. O beat também tá do cacete. Muito gostosinho, mano. Encaixando ali. Mano, curte demais. Só que eu não conheço. Eu nunca ouvi falar, mano. E animo, aparentemente. Assim, pelo rap aqui. Daí, entender que é um anime muito bom. Se for um anime, eu não sei se é um anime. Eu não conheço. Nunca ouvi falar dessa obra aqui, não. Rei dos reis. Gilgamesh. Fight. Fate. Kaito. Mano, muito bom, velho. Kaito mandou muito. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Eu to meio assim, mano. Que eu to com o maior calor. E o YouTube, mano. Cê é louco. O YouTube é meio viado, mano. Qualquer coisinha. Até os caras em camisa. Pô. Você vem numa mina, né. Tê tudona, pô. Aí sim. Mas, pô. O cara marca sua vara, YouTube. Pô. Pelo amor de Deus. Temán总. Tempo, gente. Tempo. Tempo. Tempo.